Tá louco, cara. Nossa, a cagada que eu dei, velho. Fui fora de série. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora. Não, esse aqui eu tô tentando pegar sem mais de MK2. Depois que eu pegar eu vou com essa monstra aí. Fazer uns testes. Véi, você viu isso? Caralho, matei o quê? Quatro caras? Nossa, mano. O cara spawnou atrás de mim, velho. Ô, desgrita. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Olha isso. Esse mapa é muito bom, mano. Ô, mina terrestre nesse modo aqui. Você solta nas bandeiras, velho. Acabou. Foda que os caras tão deitando no chão agora, ó. Mano, tomou uma escudada na bunda. Ô, os caras não saem dali não, velho. Os caras deitaram ali e estão parados. Eu vou tentar pegar um spawnzinho deles aqui. Mano, vou ficar nesse canto aqui e daqui não sai mais não. A não ser que esse cara me mate. Nossa, que bala. Meu Deus. Salvamos. Atrás, atrás. Boa. Ela irá atrás de mim. Manda, manda, manda. Mas você tá com o negócio dos pontos? Segura, segura. Você tá no meio. Você tá no meio. Caralho, viado. Você tá num lugar muito gosto também. Meu Deus. Não, fica quieto aí, fica quieto aí. Não sai daí, não. Tem que pegar um jug, velho. Vai, vai, vai. Segura, 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 segura. Vai, vai pro outro lado. Vocês devem sair da lá. Caralho, meu. Meu Deus. Meu Deus, velho. Manda tudo aí. Você tá com o que? Vertol ou o que mais? Nossa senhora. Manda tudo, manda tudo. Meu Deus do céu, velho. Sai, caralho. Mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Ó os caras aqui. Meu Deus do céu. Boa, boa, boa. Tentar tirar os caras daqui, ó. Pra eles spawnarem do outro lado. Nossa, toda hora eu tô tomando uma flecha aqui, velho. Tá foda. Caralho, peguei um Vertol também, velho. Meu Deus, vou segurar. Não dá. Tá muito... Tem muita coisa no ar. O foda aqui tá... Nossa, morri, mano. Que merda, velho. Ai, morri pro escudo, velho. Bosta, viu? Tendo pegar um jugzão nervoso. Mano do céu. Véi. Você não tem noção da quantidade de cara que eu matei agora, velho. Peguei um kill chain. Mano do céu, peguei um kill chain fudido. Véi. Eu peguei outro Vertol. E morri. Eu peguei outro Vertol e morri, velho. Mano, o que eu tô fazendo com esses caras, velho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Cadê, meu bichão? Tá matando os caras por quê? Ó, os caras já tão tentando destruir o negócio, velho. Mano. Olha isso, velho. Véi, que regaço. Que isso, cara. Meu Deus. Boa, vou mandar mais um Vertol. Olha só, mano. Eu me matei, desgrita. Boa, boa. Esse aí foi no spot foda, velho. Corre não, capeta. Deixa eu dar uma carregada aqui. Carregadinha. Pegou o Jugger. Solta, solta. Meu Deus. Peguei mais um Vertol, velho. Vou segurar. Vou tentar pegar o Jugger também, velho. Peguei o Chopper. O Chopper, é. Mano, vou usar o Chopper. Caralho, que regaço é esse, velho? Meu Deus do céu. Mano. Ah, me mataram, velho. Porra. Tava um bocadinho ali. Mano, o que que é isso, cara? Quase que eu peguei o Jugger. Você tá com... Você tá com ele aí? Tá dando certo? Caralho, viado. Que regaço que é esse, velho? Eu nem sei onde que eu atiro. Todo mundo spawna toda hora. Eu tô esquecendo do míssil, ó. Eu não usei míssil. Porra, gênio. Meu Deus. Deixa eu soltar outro Vertol aqui. Soltar no meio mesmo, me foda-se. Nossa senhora. Mano, você é louco, cara. Caralho. Não sei como que os caras não quitaram, velho. Noventa e quatro kills. Que louco, velho. Caralho, mano. Ou quitaram. Não sei se quitaram. Vai, Betalzinho. Caralho. 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 Imi foda-se. Caralho, meu Deus. Caralho. 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 Porra, tudo da hora Cego Tem um cara aqui Nossa, tomei Deu não Vou tentar segurar Mano Caralho Eu pirei que você tá com o Jug ainda Caralho, você já tá com 90, mano Mete o 100 aí também Mete o 100, velho Caralho, eu tô com 110 já, mano É impossível matar esse bicho aí, velho Tem como não 112, vou tentar mandar o 120 Caralho, velho Olha os caras spawnaram aqui do meu lado Ô, louco Tem uns caras na B, hein Mano, isso é muito forte, velho Isso é louco, cara Vou tentar pegar mais um Detox Ih, porra, viu Morri, quase que eu peguei mais um Mano, 119, 113 Meu Deus do céu Mano Mano, cê é louco, cara Que isso, cara Tchau, tchau 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 Tchau